Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder uma tag, que é a tag sou curiosa. Ninguém me taguiou, eu tô respondendo por livre espontânea vontade. E são 10 perguntas e vamos lá. Qual perfume está usando no momento? Eu tô usando dois. Que é esse, da Eudora. Ele é bem pequenininho, não é miniatura, que ele é pequenininho mesmo. E ele é muito cheiroso, muito gostoso. E esse aqui da Natura, a Mocholó. Que eu adoro o cheiro dele, ele é muito fresquinho, muito gostoso. Número 2. Qual lápis de olho está usando? Eu estou apaixonada por esse do Toque da Natureza. Toque de natureza. Quem assiste os vídeos da Alice Salazar, vê que ela fala tão bem desse lápis. Eu resolvi comprar e, sério, é tudo isso que ela fala mesmo, é muito bom. E ele dura horrores nos olhos. Horrores de verdade. Terceira pergunta. Rubin Rose, Fenza, Jasmine, Luiz Ansi ou PW? Bom, eu amo, sem dúvidas, a Jasmine. Eu adoro a Jasmine. As sombras da Jasmine são demais. As 3D, então, são maravilhosas. E todo mundo fala bem da Fenza também, mas eu não tenho nada da Fenza. Eu nunca provei nada da Fenza. Então, eu fico com a Jasmine. Quarta pergunta. Prefere maquiagem romântica ou bafônica? Bom, eu gosto de todo tipo de maquiagem. Tem seus momentos de maquiagem bafônica e tem seus momentos de maquiagem romântica. Tudo depende do lugar e do seu astral. Quinta pergunta. Risque ou colorama? Eu gosto das duas marcas, mas eu tenho um problema com a Risque. Toda vez que eu passo esmalte da Risque, no segundo dia já tá descascando, então não dura muito na minha unha. Eu não sei se é de todo o esmalte da Risque ou se são os dois esmaltes da Risque que eu tenho. Então, eu fico com a Colorama. Diga um filme que mais gostou. Eu tenho dois filmes favoritos que toda vez que eu assisto eu choro. Que o primeiro é Um Amor para Recordar e o segundo é Sete Vidas. Nos Sete Vidas não tem como não chorar. Aquele filme é lindo, maravilhoso, eu amo. E toda vez que eu assisto eu choro. Eu acho muito lindo, uma grande lição de vida mesmo. Estão precisando de muita gente assim hoje em dia no mundo. Sétima pergunta. Me mostre suas máscaras de cílios. Bom, no momento eu estou usando três. Eu tenho três. Tenho até que eu nem abri ainda porque acabou hoje. Que é a T-Colossal, que é a queridinha de todo mundo, né? A T-Falces. Essa daqui eu não uso muito. Só uso quando eu vou ou para a praia ou para a sítio, essas coisas. Porque ela não sai. Ela fica quatro, cinco dias para eu poder tirar ela. Então, não uso muito. Eu uso por cima dessa. Mas bem pouquinho porque ela é muito difícil de sair mesmo. E essa aqui que eu comprei esses dias, que é da Eudora. Porque eu estou gostando bastante dela também. O aplicador dela é bem fininho. E ajuda bastante na... Na hora de aplicar nos meus cílios. Eu gosto dela bastante. Estou gostando dessa. Oitava pergunta. Que tipo de vídeo mais gosto de ver no YouTube? Comprinhas, maquiagem, tag ou favoritos? Sem dúvidas a maquiagem. Eu assisto muito vídeo de maquiagem. Para pegar truques, dicas. Fazer uma maquiagem inspirada também. E gosto também bastante de comprinhas. Para pegar dicas de onde comprar, de onde é mais barato e tal. Eu não gosto de vídeo de favoritos. Não gosto de assistir muito. E é isso. Pergunta número 9. Brinco favorito. Eu tenho dois brincos favoritos. Um que é esse aqui. Que é uma letra de música. Não sei se vai dar pra vocês ver. Ele é uma nota de música. Super fofo. Eu amo ele. E esse daqui. Que eu ganhei da minha mãe. Que toda vez que eu coloco ele. Todo mundo pergunta onde eu comprei. Que ele é lindo. E blá 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 blá. Bom. E a décima e última pergunta. É... Mostre sua família. Como não está ninguém aqui. Só está meu namorado. Mas está no computador. Eu vou mostrar em fotos. Eu só tenho essas fotos. Que é meu pai e minha mãe. Essa é minha mãe e esse é meu pai. É... Esse é meu namorado. Que me aguenta há três anos já. Esse é meu irmão. Que eu estou sentindo muito a saudade dele. Esse gostoso. E esse é minha irmã. Que está me dando muito trabalho. Bom. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E para mais informações. É só ir no meu blog. Que eu vou deixar linkado. Aqui embaixo do vídeo. Tá? Beijo.